E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje trago pra vocês o unboxing da TV de 43 polegadas da LG, o modelo 43 o Q7500. Acompanhe! Então galera, eu tô aqui com a versão de 43 polegadas, é o modelo 2022 dessa linha básica de entrada da LG, já sendo 4K, né? Eu tenho o modelo 2020, não tenho problemas até hoje, eu vejo o pessoal reclamando da LG. Mas pra mim tá funcionando 100%, não tive nenhum momento de acionar a garantia, tá? Então a gente vai tá abrindo aqui e mostrando pra vocês aqui as minhas primeiras impressões dessa TV. Então eu tô com a caixa aqui, uma caixa grande, ó, comprando com a palma da mão, ó. Só pra vocês terem ideia, bem grande. Aqui tem as especificações dela, né? 4K, processador A5, webOS e alguns serviços de automatização, tipo Google e Alexa, tá? Uma caixa mais simples, não tem nada muito além assim. É o tamanho dela, ó, 108 centímetros, 43 polegadas. Compramos ela no Carrefour, na loja do Mercado Livre. Achei uma promoção boa aí de pré-Black Friday. Pagamos R$ 2.000,00. A média dela é R$ 2.100,00. Às vezes você acha algum descontinho aí, mas você precisa tá pagando à vista, né? Então pagando à vista tem algum descontinho. Mas bacana, viu? Não caixa nada de... Demais aqui, uma caixa até que simples. Então vou tá abrindo aqui e mostrando pra vocês como que ela é. E só confirmando aqui o modelo. Ó, galera, aqui na lateral o modelo dela, tá? A 43 OQ7500PSF. Porque ali na caixa aqui em cima tá falando que é a 43 OQ75, porque tem a versão 1C, né? E essa aqui é a versão 00. Galera, aqui a parte de cima tá da abertura da caixa. Já aqui já temos os pezinhos, tá? Bem levinho, bem pequeno, viu? Não é tão grande, não. E vamos tá tirando aqui e mostrando pra vocês. Temos aqui na parte de baixo. Ó, removendo aqui. Já vemos a TV. E deve tá logo mais abaixo também a parte dos controles. Ó, aqui temos os acessórios. Vou tá mostrando pra vocês. Ó, galera, o que vem nela, tá? Então, como eu disse, os pezinhos. Pezinhos bem simples. Ó, temos aqui, vamos ver. O manual do controle remoto. É o controle remoto básico, tá? Não é o controle médico e remote. Então, é um controle remoto bem simples. Isso é o problema dessa TV, tá? Ela, na minha opinião, devia vir já com o controle completo. É uma vantagem pra Samsung. Mas eu confiei na marca pra ver a questão da qualidade, né? Ó, aqui temos o controle remoto, tá? Vou passar aqui devagarzinho. Controle remoto simples. Tá? Tem os serviços de streaming aqui, ó. Netflix, Disney, Amazon e o Globoplay. E mais nada. Aqui é o modelo do controle remoto. Parte traseira. Acredito que não temos pilha. O controle tá bem leve. Mas eles mandam sim, tá? Então vem a duas pilhas do tipo AAA. É a menorzinha. Temos também o manual de instrução. Bem pequenininho, tá? Ele serve para diversas TVs. Então é... Manual bem basicão. E nada demais. Por último, temos aqui um guia rápido. É de como você tá removendo ela, né? O conteúdo da embalagem. Temos aqui... Bem simples. Então... Como está removendo. Parte traseira também. Continuação desse guia rápido. E aqui temos o cabo de força. Padrão LG, né? Padrão brasileiro aqui também. De... Dois pinos. Conector aqui simples. E para completar, dois parafusos para os pezinhos. A gente não vê mais nada. Olha, galera. Tem a TV aqui fora da caixa, tá? Então como eu disse, ó... Três, quatro, cinco, seis... Cerca de sete palmos de uma mão masculina. A TV é grande assim. Não é imensa, mas é um tamanho bom aqui. Olha, galera. A TV fora da caixa, tá? Aqui tem a parte de economia de energia do Inmetro. Economia boa. Tá? A moldura dela... Um pouquinho grossa, ó. Mas não tanto também, igual falaram. Um pouco... Um pouco mais que um dedo masculino. Um pouco menos, né? Que um dedo masculino. O logotipo LG. Aqui temos o botão para ligar e desligar, tá? É bem simples. É uma cana, tá? Não tem nada demais na TV em volta dela. A TV não é tão pesada, tá? Aparentemente. Achei um peso bom. Vamos ver a lateral e a traseira dela. Olha, galera. Aqui é a parte traseira dela, tá? É bem simples. Tem a entrada para tomada. Temos a entrada para o suporte de parede. Padrão VESA, né? Aqui a traseira dela é bem... É bem simples mesmo, ó. Saída digital. Saída de rede. Uma HDMI. HDMI 3. Entrada de antena. Esse aqui é a entrada para cabo. Coaxial. Aqui temos uma USB apenas. E mais duas HDMI. Sendo uma HDMI do tipo ARC. Tá aqui o modelo dela. Pra quem quiser estar sabendo. E mais nada, tá, galera? É bem simplona mesmo. Alguns parafusos pra manutenção. Tem muita novidade, não. É um básico da LG aqui. Acho que pra maioria aí da população atende de bom tamanho. Ó, galera. Aqui com uma visão aqui de cima dela, ó. Ela é um pouco abaulada aqui atrás, ó. Pode ver, ó. Ela vem bem fininha. Chegando nessa parte, ficando bem... Tem bem um calombo aqui, ó. Até na parte de baixo dela, onde encaixa os pezinhos. Aproveitando, ó, também, ó. Mostrando a entrada dos pezinhos. Então, assim, num tamanho bom. Ideal, assim. Nada de outro mundo. Uma TV básica tá excelente. Ó, galera. Pra instalar o pezinho, tá? TV de... Com as costas dela, traseira pra cima. Só tá encaixando aqui, ó. Tá? Bem simples. E agora com o parafuso. Tá? Aqui. Tá parafusando com uma chave Philips. Bem básico, viu? Ó, galera. Quem quiser saber as pilhas, ó. No controle, tá? Então, bem simples. Sem dificuldade alguma aqui. Aí tem a tampinha. Só colocar a tampinha aqui nela. Ó, galera. E por último. Último ponto. Onde é que tá a energia aqui? Então, bem... Bem simples, ó. Os dois pezinhos. Vou tá colocando o fio da antena aqui. TV digital. E já tá instalado. Ó, galera. Instalei aqui o cabo de... Da TV digital. Então, agora é só tá ligando ela. Coloquei ela no filtro de linha também. Pra garantir, né? Alguma mudança de tensão aí. Então, ficou mais tranquilo. Então, agora é só tá ligando e vendo se funciona. Ó, galera. Acabei de ligar ela na força, tá? Então, fica o LED aqui em stand-by. Ativado aqui embaixo. Então, tá aqui num rackzinho aqui. Então, vamos tá ligando aqui ela pela primeira vez. Vocês vão ver como que funciona. Ó, já configurou. Primeira inicial. Tá iniciando ela. Tá iniciando ela. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou limpinha? Olha lá o colchão da avó. Acende a luz e olha para você ver. No quarto. Não vai ficar limpinha. É. Só que está molhada. Onde que eu vou dormir? A tiração... Não tem Netflix. Pronto, galera. Está funcionando, tá? Então, aqui temos o volume. Aqui do lado direito. A troca de canais. É bem parecida com a modelo 2020. Então, bacana. Devo temos também as configurações. Temos aqui o modo do som. Dispositivos de saída. Otimizador de games. Rede. No caso, eu estou conectado aqui com o meu celular. todas as configurações. Temos um leque maior aqui de configurações. Então, galera. Aqui é o WebOS funcionando, tá? Temos aqui diversos aplicativos. Então, é interessante. Vamos iniciar aqui o YouTube, por exemplo. Para a gente ver como que funciona. Está atualizando aqui o YouTube. Primeira vez. O YouTube em funcionamento. Então, bem... Bem legal. Abri um vídeo aqui só para a gente ver. Está funcionando perfeitamente. Acessando novamente o WebOS. Vamos ver a loja da LG. A gente vê o que temos de aplicativo. Aqui temos a loja da LG. E a Básico também. Não foge muito aí do... O que a gente tem nas demais TVs da linha da LG. Ó, galera. Depois de configurar, deixa eu só ligar e desligar. Para ver se aparece alguma apresentação. Ó, galera. Ó, iniciou. Agora deixa eu desligar. Para desligar tem uma tela de saída aqui. Bacana. A galera, e ela aproveitou e já está fazendo a primeira atualização da TV, tá? Então já apareceu que tem uma atualização disponível e já estou atualizando ela aqui. Então, galera. E agora mais um teste. O som dela. Que ainda não tinha comentado. Vamos ver se o som é bom. Então está no mute. Deixa eu tirar. Vou deixar pouco aqui por causa de questões de direitos autorais. Mas bacana, viu? Gostei. É um som bom. Houve uns comentários que a galera não estava gostando, mas... Não tem o que reclamar, não. Achei bacana aqui. Então, galera. Mais um recurso aqui. A parte das entradas da TV. Aqui eu só tenho a antena da TV digital. Mas fica nesse menu aqui. O canto inferior. E aqui eu tenho a tela do painel de controle. Onde você associa dispositivos. Automação e outros tipos de funcionalidades. E aqui é a parte dos canais da LG de IPTV. Alguns canais internacionais. Não utilizo esse recurso. Mas para quem quiser tem essa função disponível. Então, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Um box da TV da LG. O modelo 43. O Q7500. Esse aqui é modelo 2022. Uma TV básica. 4K com EBS. Meio bacana. Custo-benefício bom. Recomendo vocês estarem procurando aí nessa pré-Black Friday. Ou em época de Copa do Mundo. Agora no ano de 2022. Procurar um preço. Porque varia bastante. Vem com controle básico. Como eu demonstrei. Mas tem uma qualidade boa. Tem um bom custo-benefício. Que ela já está agora sem os plásticos. Tem um acabamento legal. Bonita. E eu acho que bem compacta aqui. Eu acho que ficou bacana aqui. Onde estamos utilizando ela. Então, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho